Fala escorpião, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas aqui no canal. Meu nome é Amanda e se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações e essa leitura é uma leitura geral para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter no signo de Escorpião. Pegue aquilo que você senti, que é para você o que não ressoar, solta para o Universo e lembrando sempre que as energias são gerais, perdão, e são também atemporais. Dê uma olhada nos seus outros signos fortes do seu mapa e na leitura mensal que já está disponível aqui no canal também, ok? Aqui embaixo na descrição tem a relação dos decks que eu utilizo, tem outras informações adicionais e tem também o link do Astrocentro, certo? O link no qual você vai estar recebendo 20% de desconto para estar realizando ali uma consulta particular com algum profissional da área. Então você vai ser direcionado para o site deles, mas só vai ter 20% de desconto clicando no link que está aqui embaixo na descrição, ok? Vamos lá? Vou estar abrindo a leitura de vocês com o Animal Spirit. Boa sorte, Escorpião. O que o Escorpião precisa ouvir neste momento? As últimas leituras de vocês estavam bem intensas, mas eu acho que agora a coisa já deve ter melhorado, se Deus quiser. Vamos lá. Escorpião, para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter. Mãe Energia, por favor, Escorpião. Eita! O Morcego. Energia de Ar. Eita, ó! Gente, eu não sei para quem eu tenho feito essas leituras, tem muita gente, não muita gente, né? Às vezes eu exagero, mas algumas pessoas falam, ah, mas a energia não muda. Gente, eu não sei para quem que eu estou fazendo essa leitura. Essas leituras. Mas está batendo sempre no mesmo ponto. O Beija-Flor. Olha só. O Golfinho. Serpente d'água, Cia Serpente, Formigas de Fogo, Leão. Vou até tirar mais uma aqui para ver se melhora. Não desliguem agora, gente. É importante, porque às vezes você fala, ah, não tem nada a ver comigo, não está batendo. Mas daqui a um mês bate, entendeu? Você fala, putz, vou recapitular tudo que a Amanda falou. Porque, cara, não é possível, gente. Eu não tenho nada de escorpião no meu mapa, nada. Não fala, ah, está influenciando. Não, não tenho. Do que a gente está falando? Olha aí. Unicórnio. No fundo de deck. E a gente tem aqui a abelha. Gente, não dá para inventar um negócio desse. Não dá, não tem como. Mas aqui está me batendo novamente aquela tecla de que existe alguma parceria que é tóxica. Só que o que me dá a sensação aqui é de que todas as vezes que vocês identificam uma toxicidade dentro dessa parceria, independente do que ela seja, se é profissional, se é romance, independente aqui, vocês não conseguem sair. Todas as vezes, é um círculo vicioso. É um círculo. A pessoa vai, fala o que você quer ouvir e você fica na situação. A gente pode estar falando de grupos de pessoas, de profissional, na parte profissional. Estudos. Também pode ser. Mas é como se fosse assim, a pessoa, a situação demonstrou o mínimo, fez uma comida, lavou a louça, não sei, comprou um negócio, a pessoa mudou. Gente, aqui está muito forte uma questão mais assim, se for romance, você está em dúvida sobre a pessoa que você está, é uma questão mais sexual. Não estou vendo nada referente à parte afetiva amorosa. Assim, no sentido de intenção, questões emocionais. Não estou vendo aqui. Eu não estou vendo aqui. Então vai chegar uma hora que você vai ver que a situação estagnou. De novo, sabe? Quando a gente fica dando chances, chances, chances. Só que assim, tenta identificar do porquê que você vai e volta dessa situação. Repito, para alguns, pode ser uma situação amorosa. Pode ser um padrão seu, que vai e volta. Você está tentando cortar cigarro, por exemplo. Está tentando mudar algum hábito, algum pensamento. Mas você está sempre voltando para esse pensamento. Pode ser que alguns vejam muito beija-flor, abelha. Então é como se você estivesse sendo estimulado a se conectar mais com a tua espiritualidade. Você se conecta com a tua espiritualidade a partir do momento que você se expressa referente a essa pessoa, a essa situação. Entendeu? Que você fala o que você pensa aqui. O que você sente aqui. Mas tem que agir também. Não é só se manter numa situação. Ah, porque é gostoso, porque é bom, porque é prazeroso, porque é não sei o que. Gente, e a gente tem aqui a abelha que fala dessa parceria, dessa troca. Mas que honestamente não tem parceria, não tem troca aqui. É uma ilusão. Eu estou sentindo essa energia do unicórnio como uma energia de ilusão. Vamos ver, escorpeão. Ah, mas não está batendo. Salva esse vídeo. Pode ser para alguém que você está lidando. Pode ser daqui a um mês, uma semana. Você perceber que realmente está vivendo isso, mas só depois de você for se tocar que você está vivendo isso. Isso acontece. Você acha que alguém que trabalha contigo, a pessoa que você está, é uma pessoa bacana, confiável. Mas quando você vê, quando você se posiciona, a pessoa tem uma postura diferente, a pessoa é imatura. Então, assim, semelhante atrai semelhante, ponto. Se você está pensando de uma determinada forma, tem lidado com pessoas de um determinado estilo de mentalidade, vai ser difícil uma evolução aqui. Tem que pensar sobre isso. Entendeu? Agora, Amanda, já identifiquei, mas eu realmente estou com dificuldade de sair disso. Vai ter que ser na marra. Se não for na marra, vai ter que pedir ajuda, de alguma maneira. Porque aqui tem, gente, um vai e volta. Porque alguém ou algo já se demonstrou de uma forma meio estranha. Vamos ver aqui com o Tarot dos Anjos. Ou você já percebeu algum aspecto seu que precisa ser modificado. Alguma dinâmica que precisa ser modificada. Só que fica muito nessa coisa de falar, falar. Alguém fala muito. Mas não faz. Mas não faz. Vai e volta. Essa energia do beija-flor fala. Não sei o que. Mas está voltando sempre para a situação. É alguém que te pega muito num riso, nos prazeres da vida. Gente, aqui tem uma energia de manipulação, sim. Tem uma energia de manipulação. Eu não sei se essa situação envolve dinheiro. Às vezes a pessoa está tentando se manter. Na realidade, você está tentando se manter porque você precisa da pessoa. O trabalho porque a pessoa precisa de você. Ou vice-versa. A pessoa está tentando te segurar porque ela precisa de você. Eu não sei o que é isso. Mas tem uma dinâmica aqui que não está nada saudável. E essa energia voltou, gente. Eu estou usando um outro deck. Essa energia voltou aqui. Espero que eu esteja conseguindo ajudar alguém específico a enxergar uma situação aqui. Que está difícil para enxergar. Teve um outro signo há pouco tempo que estava assim também. Não sei se foi virgem. Depois deu uma desandada. Deu uma andada, graças a Deus. Mas teve um que estava agarrado assim. Vamos ver. Tarot dos anjos. Escorpião. O que mais? Escorpião sobre essa situação. Boa sorte. Olha aí. Gente. É possível. Gente. Não dá para inventar. Oito de ar. Vocês estão se sentindo presos. Mas é uma ilusão. Lembra que eu falei que era uma ilusão? A situação, ela é uma ilusão. Ou seja, é algo que assim, não vai adiantar você achar que algo vai fluir mais ou vai fluir desta situação. É uma ilusão. Você está criando um cenário que não existe. Vivendo uma vida aqui, num contexto que, mano, meu Deus do céu. Falta de autoconfiança. Medo de agir. Ilusão de estar preso. O que que acontece? Para alguns escorpianos aí, é como se fosse assim. Prefiro estar nessa realidade do que viver uma outra coisa. Sabe? Está condicionado. Ah, está bom assim. Ah, não sei o quê. Gente, eu, Amanda, não consigo ser assim, não. Você tem algo que está muito ruim na minha vida. Que está tóxico. Gente, não é só tacar o F. Existe uma diferença entre você viver a vida que você quer, mas com noção de quem está ao teu redor. A responsabilidade e tal. Do que viver isso aqui. Alguns estão vivendo uma situação ou estão compactuando com algo. que psicologicamente não é bacana, que energeticamente não é bacana e acham que a vida é um oba-oba. Sinceramente. É o que está aqui. Não é a Amanda que está opinando. Não. É o que está aqui. Tem alguém te prendendo aqui. Tem uma situação que está te prendendo. Mas te prendendo porque você permite viver isso. Complicado, cara. Os amantes. Não é possível. Os amantes. Aqui a gente tem energia de gêmeos. Isso aqui pode estar com cara de falar de relacionamentos amorosos. Ou escolha nove de ar. Pessoal. Ah, mas a Amanda é muito negativa. Eu não sou negativa. Vai ver os outros signos. Vai assistir os outros signos. Assiste lá. Assiste os outros signos. A diferença que é do que está acontecendo para alguns escorpianos aqui. Às vezes, gente, essa energia pode estar invertida. Ver se está tudo bem com você. Mas você está lidando com alguém que é assim. Sabe? Tem uma coisa de... Nossa. Nove de ar. Olha isso aqui. Esperando pior. Crenças que se autorrealizam. Noites de insônia. Ou seja, tem alguém com dificuldade de tomar uma decisão. Com preocupação em excesso. E ficando no mesmo lugar. Se essa leitura não for para você. Graças a Deus. Solta para o universo. Mas também reze por essa pessoa que precisa de ajuda. Porque tem alguém que está precisando de ajuda. Quatro de água. Rainha de fogo. Gente. O que está em pauta aqui é a tua independência. Esse quatro de fogo fala de independência. Ou tem alguém preso ao passado. Passado, passado. E com dificuldade de ter uma vida mais estável, saudável. Depois que uma situação aconteceu. A vida desandou. Não consegue mais. Tomar decisões que sejam assertivas. E se arrepende por não ter feito diferente no passado. Ou agora. Sabe que está em uma situação complicada aqui. Com alguém. Num trabalho. Num estilo de vida. Ou está seguindo um padrão tóxico aqui. De alguma maneira. E está se entregando. Tem uma coisa de se entregar. Ah, é a pessoa. Vai essa pessoa mesmo. Ah, não sei o que. Ah, não sei o que. Gente, a pior coisa que tem é você se entregar para alguma situação aqui. Do que a gente está falando? O mundo. Pô, pelo amor de Deus, né? Graças a Deus. Não dá mais um. E a gente tem Arcanjo Miguel. Arcanjo Rafael. Está focando bastante na saúde de vocês, tá? Valete de ar. Tem uma coisa relacionada à saúde. Pode afetar o psicológico. Tem uma coisa de afetar o psicológico de alguém. A torre. Inesperado, né? Era esperada essa torre. Experiência de vida. Um acontecimento importante. Revelação poderosa que leva à mudança. Momento para levantar voo. Escorpião. Aqui não tem como escapar disso aqui. Você pode tentar enrolar, voltar, ir, voltar, não sei o que. Fazer acontecer. Assim, no sentido de se manter no mesmo lugar. Mas a tua hora chega. Se for outro escorpião que está passando por um perrengue aqui, mas por causa das próprias consequências, dos próprios atos, a hora chega para essa pessoa. Agora, aqui a gente está falando que a própria espiritualidade está te dando uma chance de você mudar uma realidade da tua vida. Só que você está se mantendo num posicionamento tóxico aqui. Numa situação tóxica. Você tem que tomar uma decisão. Fazer uma escolha. Ah, mas se eu soltar essa situação, tomar uma decisão, meu mundo cai. Eu tenho que soltar um monte de coisa. Solte esse monte de coisa para viver uma nova vida. Um novo projeto. Se alguns conseguiram fazer isso, eu fico muito feliz. Mas aqui eu sinto que tem alguém ouveu no relacionamento tóxico. Gente, tem uma coisa aqui que não está maneira. Tem alguém, assim, pensando muito sobre as escolhas que fez. Olha aqui. Cinco de terra. As de água. A renovação. Alta sacerdotisa. Rei de ar. Cinco de ar. Meu Deus do céu. A renovação. Arcano da roda da fortuna. As de água. Gente, mais de uma chance. Eu estou sentindo aqui que mais de uma chance foi dada a vocês para fazer uma mudança. Só que agora a gente tem dois cenários. Ou existe uma cobrança do divino. Uma cobrança da espiritualidade, sim. Ah, não fez há tempo. Sinto muito. Agora você vai ter que arcar com as suas consequências. E para outros aqui é o seguinte. Você ainda tem mais uma chance para sair dessa situação. Não sou eu que estou falando. É o que está saindo aqui. É o que está saindo aqui. Se você não enxergar a situação como ela realmente é. Parar de ficar vivendo uma ilusão na tua vida aí. Essa experiência de vida que é a torre. Ela vai vir de um jeito que não é muito bacana, não. Nem tudo são flores. Então, é melhor você aceitar algo mesmo doendo. Sabe? Putz. Fazer o que? Do que voltar. Mano, vamos entender melhor aqui. O que mais que a gente está falando? Escorpião. Arcano, um tarô. Aqui a gente pode estar falando de escolhas na área para o material profissional por causa da abelha. Alguém tomou decisões, falou coisas, agiu de uma forma errada, surtou. Assim, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente faz, com o que a gente fala. Porque às vezes a bomba estoura. Como a gente sempre, né? Eu sempre ouvi isso. A corda arrebenta para o lado mais fraco. Então, tem que tomar cuidado aqui. Para depois não bater um peso na consciência sobre o que fez. Gente, eu não sei para quem essa leitura não, mas essa leitura está muito específica. Já passei por isso? Já renovei? Ou eu não passei por isso? Se é a outra pessoa que está passando, então viva a tua vida aqui. O problema é da outra situação. Oito de água, por favor. Escorpião. Ui, quase caiu lá embaixo. Ó. Energia de gêmeos, ele vira aquário. Podem ter forte no mapa. Não sei porquê, mas eles estão falando de mercúrio, tá? Não sei. Ou Saturno. Pode ser também em gêmeos, libriacuário. O que mais? Pagem de paus. Gente. Olha isso aqui. Escorpião do céu. Cara. Depois vem falar mal do meu trabalho, da minha... Gente. Olha isso aqui. Ô diabo. Oito de ar. Ô diabo. Rei de espadas. Pagem de paus. Vou tirar mais uma. A imperatriz. Eu vou tirar mais uma. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Ó. Alta sacerdotisa. Então vamos lá. Vamos por partes aqui. É o seguinte. Três de espadas. Três de espadas. A gente tá falando de que doendo ou não, tu vai ter que cortar alguma coisa aqui da tua vida. Não tem jeito. Ah, mas vou sofrer. Sofre. Sofre porque o que você tá vendo aqui é misericórdia. O três de espadas é que fala de uma dor profunda. Que fala de não aceitar algum processo. Também pode falar sobre isso. Só que eu sinto que esse três de espadas tá muito seguido dessa experiência de vida que é a torre. Então alguns vão esperar. Vão pagar pra ver uma torre acontecer. Pra entender que agiu errado, fez errado e a cobrança tá acontecendo. Então repito. O universo tá dando mais uma chance pra você tomar uma decisão e sair de algum contexto que é tóxico. Se você tá envolvido com alguma situação errada, se resolva aí a tempo. Ok? Não tô envolvido, mas eu estou num relacionamento tóxico, abusivo. Eu sei o que tá acontecendo. E... E... Então... Se vira pra sair disso. Ah, mas eu vou ficar desempregada. Não vai. Tem gente pra te ajudar. Se vira aqui. Entendeu? Se vira. Se vira. Agora, não tem como negar de que existe uma cobrança do divino sobre alguém aqui. Que agiu de forma premeditada. Premeditada. Principalmente quando a gente fala de questões materiais, financeiras. Tá com você por interesse. Tá com você porque precisa de você por causa de grana. Tá com você por diversas questões. Enfim, vice-versa. Tá? Pode inverter os papéis aí. Pode ser uma outra pessoa. Mas tem uma questão. Tem uma dinâmica, de alguma maneira, envolvida na situação. Então, é o momento de você se questionar em que ponto que essa pessoa, essa situação te pega. Ah, é na questão sexual. Ah, a pessoa me promete, fala que vai ser mais comprometido. Mas quando eu vejo uma pessoa manipuladora, narcisista, controladora. Um monte de coisa ruim aqui. Ah, e quando eu vejo eu não consigo sair. Analisa. Ilusão de estar preso. Falta de autoconfiança. Medo de agir. Dez de ouro. Sete de copas. Agora, se a gente estiver falando de uma situação profissional ou familiar. Gente, não vai ter jeito. Tem algo que vai se romper. Eu tô vendo até um segredo vindo à tona aí. Tem uma coisa de... Os amantes. Não é pra todo mundo isso, não. Os amantes. Olha aí. Meu Deus do céu. O dependurado com os amantes. Gente, tem alguém que... Tem uma coisa que... Eu não sei se alguém fez algum trabalho espiritual. Tá falando isso aqui também, tá? Tem uma coisa de amarração. De tentar fazer você... Não conquistar as suas coisas. Ou, às vezes, a própria pessoa... Ela fala de um jeito bem manipulador. Pra te atrair. Nossa, gente. Eu não tô gostando dessa energia. Me dá mais uma. Então, você vai ter que tomar uma decisão aqui. A sua vida tá estagnada em algum ponto. Já tomei essa decisão. Então, analisa aí se não tem alguém ao teu redor ainda. Parece que sobrou alguém. Meu amor de Deus. Olha aí. O imperador. Que a gente tem energias diárias. Dá mais uma. Gente. Um, dois, três, quatro. A lua. A questão aqui é que tem alguém que acha que tem domínio sobre você. Ah, não, mano. Mas meu parceiro fala tudo bem. Tudo de boa comigo. Ele fala bem comigo. Ele faz isso pra mim. Analisa no fundo. Dá uma analisada aí. Informa como essa pessoa age com você. Dá uma analisada. Repensa. Tem alguma coisa errada aqui. Rei de paus. Dez de copas. Rei de copas. A força. Oito de paus. Mais uma. Ô, Carla. Sabe por quê? Porque essa pessoa, ela sabe essa situação. Ela sabe do teu potencial de crescimento. Então, a gente tá falando de alguém que te ilude de uma maneira que você... Eu sinto que é alguém, sim, tá? Que te ilude de uma forma, que fala coisas pra você de uma forma, a ponto de você desistir do seu caminho. Ah, não. Vem cá. Eu pago pra você. Eu faço isso pra você. Não. Vou te dar tudo. Não. Não precisa. Não sei o quê. Não precisa trabalhar. Não precisa fazer isso. Não, não. Não sei o quê. Ou, às vezes, a pessoa, ela faz tanta chantagem emocional aqui. Eu não sinto nem muita chantagem emocional. Sinto chantagem psicológica, tá? Honestamente. Chantagem psicológica. Pega, com essa alta sacerdotisa, essa página de pausa aqui. Peguem feridas aí, suas, segredos seus aqui, questões íntimas, tá? Não sinto que essa pessoa espalhe pra alguém. Pode ser que isso aconteça? Pode, mas não tá tão claro isso pra mim. Mas eu vejo que, às vezes, na própria conversa, na própria manipulação, a pessoa te prende. A pessoa te segura aqui. A situação te segura aqui. Agora, Amanda, essa pessoa, ela não tá mais no meu campo. Mas tem uma energia obsessora, então. Esse morcego pode falar de uma energia obsessora de alguém que já desencarnou. Que você teve uma péssima relação aqui. E essa energia te atormenta. Aqui a gente tem energia de câncer. A gente tem energia de peixes, gêmeos, capricórnio. Há morte no fundo de deck, mas não tem escapatória. Energia de vocês. A gente tá com o signo de vocês, até o momento, solar, né? Então, isso significa que há tempo ainda de vocês tomarem uma decisão importante. Tomarem uma decisão importante aqui, tá? Importante aqui. Parar de ficar repetindo o ciclo. Nove de A. Vocês estão repetindo um ciclo aqui. Olha aí. Gente. Eu tô apavorada com essa leitura. Sinceramente, eu estou apavorada com essa leitura. Sabe por quê? Porque nove de A, rainha de espadas aqui, pode ter uma situação que envolve justiça pra alguns. Alguém vai entrar com processo na justiça. Alguém vai receber alguma intimação. Pra alguns pode ser isso aqui. E assim. Vai fazer de tudo pra que essa situação não aconteça. Vai fazer de tudo que vocês imaginam. Vai te manipular. Pode tentar te difamar. Tudo. Tudo. Eu não tô viajando, não. Essa leitura é muito específica. Cinco de copas. Ah, vai terminar comigo? Então, eu te boto na justiça. Quero tudo. Quero tudo. Tudo. Porque eu que pago... Por isso que aqui eu sempre vou bater nessa tecla. Eu falei isso pra câncer também. Não sei se vocês têm câncer no mapa. Até porque saiu câncer aqui. Assistam, tá? Capricórnio, câncer, gêmeos. Seria legal. Eu sempre falo isso. Gente, busquem a independência de vocês. Independente se você é mulher, se você é homem. Busquem a independência de vocês. Que às vezes alguém aqui tá num relacionamento. Controlador, narcisista, abusivo, tóxico. Tudo de ruim. Até com famílias. Pode ser uma situação familiar aqui. Faz um acordo. Entra em acordo com a pessoa. No início. Ah, a gente vai morar junto. Ah, mas isso aqui é meu. Isso aqui é teu. O que é seu, esse aqui é meu. Pra depois chegar lá na frente. Tomar. Entendeu? Rainha de espadas com cinco de copas. Gente, aqui é o seguinte. Alguém vai tomar uma decisão drástica. Eu acho que eu falei isso na última leitura pra vocês. No sentido... Pra alguns... Para alguns... De justiça. Ou vai ter que tomar essa decisão mesmo. Gente, não tem jeito. De cortar uma situação que é muito tóxica. Mas vai ter que ver alguém chorando aí. E você não vai ter que fazer nada. 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 Seis de ouros. Pagem de ouros. Cavaleiro de copas. E aí tua energia muda. Uma proposta melhor chega. Dá mais uma. Alguém preocupado aqui. Três de copas. Tem alguém preocupado aqui com alguma situação. Eu não sei se... Eu acho que eu falei isso na última leitura também. Essa situação pode ter correlação. A parte... É... De filhos. Tá? Filhos envolvidos. Ou... Triângulos amorosos que foram descobertos. E agora cada um vai se resolver aí. Mas o bagulho é doido. Tem gente aqui que demorou pra acordar pra vida, tá? Demorou. Quatro de paus. Gente, eu não sei. Eu não sei se eu rio, se eu choro. Sete de espadas com quatro de paus. É, gente. Eu sei que vocês estão tentando montar uma estratégia. Seis de paus. Uma estratégia coerente. Com relação a essa pessoa, essa situação. Porque pode ser que essa pessoa também não seja nada fácil. Né? De lidar. De agir. É sobre isso. Não é só montar estratégia. É agir. Porque se você der mole, essa pessoa vai agir primeiro aqui. O mundo. Oito de copas. Olha como que essa energia está sincronizada. Então, assim. Repetindo. Reforçando. Grifando. Com canetinha. Não tem jeito. Não tem como. O mundo. A morte. O dependurado. Os amantes. Oito de copas. Você vai partir de alguma coisa aqui. Mais uma. Não vai ter jeito, gente. Três de ouros. Pode ser uma parceria profissional. Uma sociedade. Ou algum tipo de. Como eu falei lá no início. De dinâmica aqui. Misericórdia. Tem uma outra coisa melhor. Rainha de paus. Cavaleiro de ouros. E você vai lutar pela tua independência. A experiência de vida. Que é a torre, por favor. Dois de copas. Dois de copas. Meu Deus, cara. Vocês me passam muito nervoso, mano. Que leitura é essa? É a experiência de vida com dois de copas. Escorpião. Mano. O que eu vou dizer pra vocês? Demorou pra vocês enxergarem? Alguns estão demorando pra enxergar aqui. Alguém. Se não for um relacionamento, pode ser uma parceria. Estou num relacionamento maneiro, mano. Tá de boa. Tá show. Então aqui a gente tá falando de uma resolução com uma ex-parceria. Na justiça. Algo nesse sentido. Mas o que me parece é que vocês demoraram muito pra ter uma matitude aqui. A pessoa fez, pintou e bordou. Jogou energia ruim. Fez um monte de coisa ruim. Agora que vocês vão agir. Agora. Pra outros, é algo atual ainda. Vocês estão vivendo uma relação, uma situação. Nada a ver com nada a ver. Aí. Quatro de ouros. Por apego ao quê? A matéria, a estrutura. Ao que essa pessoa te oferece de prazer. Mano. Mais uma. Essa leitura até ficou longa. A estrela. Me dá mais uma. Oito de espadas. É ilusão. Gente. É ilusão. Existe uma ilusão aqui. Se você acha que um ex, por exemplo. Você botou o ex na justiça. Botou um ex na justiça. Ah, porque eu quero minha parte. Porque eu quero pensão pro meu filho. Porque eu quero... Se você acha que esse ex, depois disso, vai mudar. Você vai me desculpar. Você vai perder tempo com esse pensamento. A pessoa muda se ela quer. E aqui, essa pessoa não tá disposta a mudar, não. Não vai mudar. Não vai. Olha isso aqui, gente. Cinco de paus. Quem entende de tarô vai entender que essa leitura toda aqui, ela tá sincronizada. Cinco de paus é uma carta de conflitos. Conflitos. Vai ter rebuliço. Vai ter rebuliço. Vai ter. Vai ter discussão. Vai ter briga. Vai ter um monte de coisa aqui. Nossa, mano. Que doideira. Valete de ar. Nove de copas. Dois de paus. Então, escorpião, vocês vão acordar pra vida. Alguns estão na metade desse processo. Outros nem acordaram. E outros já estão lá na frente. Vocês vão soltar. Vocês vão soltar uma energia aqui. Vão viver a vida de uma outra maneira. Pagem de copas. Pra alguns, tem uma nova relação chegando. E pode ter uma situação de filhos envolvidos, sim. Tá? A gente tem dois valetes. Então, se essa situação envolve pensão. Fica tranquilo. Que tu vai ter o que é teu por justiça. Que é aquilo, pelo menos no Brasil, a única coisa que dá cadeia é pensão. Né? É isso. Tem que pagar o que é justo. Vai lá. Busca pelos seus direitos. Mas vamos lá. Mano, eu não sei. Eu juro por Deus. Eu não tenho nada de escorpião no meu mapa. E olha a carta que saiu. A justiça. Acabei de falar. Energia de Libra. É isso. Um relacionamento mais equilibrado. Um caminho profissional mais equilibrado. Pessoas mais equilibradas. Amizades mais maduras. Entendeu? Você vivendo o que você quer viver. Da forma como você quer viver. Com responsabilidade. Mas não caindo mais nessa palhaçada que tu tá vivendo aqui. Eu acho que você vai se tocar disso. Já estou no novo relacionamento. Então você tá dando brecha pra alguém do teu passado fazer o que quiser na tua vida. Você tá dando brecha aqui. Cavaleiro de copas. Pagem de outro. Tem uma nova oportunidade. Mais uma. Agora, se é o próprio escorpião que tá fazendo isso com você. Às vezes você é escorpião. Mas o outro também é outra pessoa. Mas as personalidades são diferentes. Tá fazendo isso com você. Acorda pra vida. A gente tem energia de Libra também. Mais uma, por favor. Opa. Dez de pau. Acabou. Acabou uma sobrecarga aqui. Pra alguns até mesmo, como eu havia dito, uma sobrecarga materna. Tá? Alguém vai ter que arcar com as consequências do julgamento. Sem envolver justiça, então. Dois de ouros. Nove de espadas. Cinco de ouros. Peraí. Peraí que agora... Ah, tá. Entendi. É, alguém vai ter que arcar com as consequências aqui. Vai ter que pagar alguma coisa. Ah, eu vou tentar dar um jeitinho. Vai tomar. Se a pessoa tentar dar um jeitinho... Não, ela tem que fazer o que? Por direito. Entendeu? Se der jeitinho, vai tomar aqui. Não tem como... Gente, não tem como isso aqui. Que leitura é essa? Aqui a gente pode estar falando de um processo trabalhista também. Mas adapta-se da melhor maneira. Caraca, velho. Eu tô todo dia rezando aí pra essa leitura de vocês. Muda a perspectiva. Mas pode ser que tenha alguém realmente que precise ouvir essa mensagem, né? Não tem jeito. Certo, escorpião? É isso que eu tenho pra vocês. Em breve tem mais vídeos aqui no canal. Beijo. E aí, olha só. Tchau. Tchau.